Quem faz aniversário hoje, pode colocar a musiquinha na tela, produção, aquela musiquinha feliz. Três horas e quinze minutos, chegou a hora da gente cantar parabéns para a Cristiane Burris, que hoje fica mais experiente, muitas felicidades. Também quem está de aniversário hoje é a Rosemary Alves, parabéns, tudo de bom, muitas felicidades. Vamos cantar parabéns para o nosso amigo Jackson, que também fica mais experiente hoje. Quem está de aniversário hoje também é a Fabiane dos Santos, tudo de bom, muitas felicidades. E a esposa do nosso amigo Toninho, amigo do Léo, né? Parabéns também para o nosso amigo Antônio Coque, que hoje estava lá na cerimônia, recebeu os parabéns de toda a galera, felicidades Antônio. Também quem faz aniversário hoje é a Rafaela Reis, parabéns, tudo de bom, muitas felicidades. Vamos cantar parabéns também para a Lime dos Anjos, que hoje fica mais experiente. Também o Fábio, parabéns, tudo de bom, muitas felicidades. Felicidades para o nosso amigo e jogador, né? O Saulo Cardoso, muitas felicidades. É, e assim...